Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro desse canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto os mitos, um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu! Salve mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e eu estou trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! E eu estou trazendo mais um vídeo lá do canal do Felcar dando a continuação naquele vídeo. Até onde vai a burrice humana, parte 3. Naquele mesmo esquema de sempre, bora ver esse vídeo aí juntos para poder darmos risadas da burrice dos outros. Se bem que eu posso comentar alguma burrice aqui, então vamos maneirar, tá gente? Não! Lá vai deixando o seu like bem esperto para ajudar o negão. Se inscreva no canal, ative o sininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E leitas, a poderosa Black Shark, a espada do negão bem comumente conhecida, está ali para você beijar a vontade e continuar aí sentadinhos me dando visualizações. E vocês já sabem, o esquema do canal é só você ir nadar com o nosso querido tubarão. Vem brincar comigo, vem! Nós vamos esperando o tempo direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Mária Ah, a burrice. Que delícia! Nada mais gostoso do que chegar cansado do trabalho ou do colégio e julgar pessoas em seus momentos de fraqueza. Que é basicamente do que se trata absolutamente todos esses programas de pergunta e resposta. A pessoa que está assistindo... Pera aí, gente. Eu acho que o ventilador está muito forte aqui. Dá uma diminuída aqui, senão pode sair na gravação. Bora continuar. ...gozando da sua superioridade sobre pessoas que estavam ali no momento de fraqueza mesmo, né? Inferiorizadas. Fragilizadas mesmo, né? Tem todo aquele espetáculo ali para dar uma disfarçada. Mas no fundo é isso mesmo. Humilhação pública. Opressão. Isso é zoeira, isso é opressão. Muita gente me chamou de monstro, né? Por fazer essa série da burrice humana. Na verdade, ninguém me chamou de monstro. Foi só a minha consciência mesmo. É uma coisa horrorosa, assim. Eu como paranoia no café da manhã. Seu lixo. Seu lixo. Para. Seu lixo. Segura o topo. Uma letra. Letra K. Letra K. Isso. De KK? Letra K. Cercado. Olha, eu não sou muito bom com palpite, mas eu acho que de todas as 26 letras do alfabeto, a letra K é a única que é impossível de estar ali. Isso. De KK? De K. De K? De K. De K. Ai, não. Não, não. É K de peroba. Dá um exemplo. K do quê? Chique. Ai, não. K de K. Pode ser. Não, não. Sei K. K de... De K... Quilômetro. De K. Quilômetro. É o K ou o quê? Ah, é a mesma coisa, né? É, pode ser o que você quiser aí, fica tranquila. Mano. É quase. É. É o quê? Calma aí, calma. É o quê? É o quê? Não, acho que eu vi esse sim. Mano. Arrepiou, né? Esse programa, com certeza, foi mentalizado por mães perturbadas. Como funciona o Roda Roda Jequiti? O Silvio Sanz convida para o programa pessoas que são revendedoras dos perfumes dele. Tá no gene das nossas crianças. As crianças que nascem hoje em dia, não pode ver um perfuminho moscano aí que já quer vender. O Silvio sorteia uma dessas revendedoras para ir no programa dele ser lixado, com brincadeiras e adivinhações. São pessoas humildes, tranquilas, que só querem vender o perfuminho dela numa boa. Mas é claro que o Silvio Sanz tem que botar o dedo grosso dele nessas pobres alminhas. Letra L, de elefante. O quê? L, de elefante. É, isso aqui é tudo dá para entender. Às vezes ela confundiu o elefante com leptopilose. O náufrago. Acontece. L, de elefante. Oh, desculpa. Cada um coloca a trouva onde quer. Calma, Silvio. Que zoeira. Tem mais cenas de pessoas trocando as letras, as palavras no Roda Roda Jequiti. Aliás, o que mais tem é isso. Aí, parou no 850 reais numa letra. Ó, de homem. Ó, de faringite. 500 reais uma letra. V de avião. V de avião. Não. É, é, é. V de avião. V de vida. V. É vida. Vida que você tem ainda não tá no céu. Nossa Tá cheio de ódio Arremessa uma pedra na cabeça dele se tá com tanto ódio assim O bichinho só errou, tá fragilizado, tadinho Seco, apresentadora quase babando de raiva Faz questão de botar ele pra mamar Vida que cê tem ainda não tá no céu Podia pensar, pô, o cara errou, tal, deixa passar É, pô, ninguém é perfeito Não, não, não passa nada não Vai passar é vergonha, é humilhação Vê de avião Eu analisei essa cena 207 vezes Admito que depois da segunda vez ficou meio enjoativo Eu literalmente não consigo dizer se isso foi um erro Ou uma espécie de acerto invertido Porque a palavra que tava faltando era avião E ele falou Vê de avião Olha que eu tô... Vê de avião, tem? Tem Minha teoria é que o cérebro dele funciona de uma forma tão potente Que ele colidiu nos pensamentos a letra V com a palavra que faltava Vê de avião Eu procurei por toda a minha vida Um cérebro que atingisse o pico da evolução Como eu titulei Cérebro turbo E meus queridos Por muito tempo... Ué, o cara bota a imagem do cérebro e bota o coração batendo Tive desanimado Porque eu achei que eu nunca iria inventar um desses raros cérebros turbo Eu achei que era lenda Esse... Eu... Desculpa, eu tô emocionado Esse eu enfim posso dizer Que é um cérebro turbo Letra zero Vamos sair do Roda Roda Jiquiti Que já tá atacando minha asma Vamos pro sacão do ratinho Não, é... O pexigão do ratinho O pexigão do ratinho é um velho conhecido nosso E funciona igual o Roda Roda Jiquiti Pegar pessoas comuns, humildes e socar o grosso Não, eu acho que foi o Tubarão que pintou Não, foi o Tubarão Tubarão da 20 Essa cena tem um desfecho muito pesado Então eu já peço pra que as pessoas sensíveis saem do vídeo Enquanto ela tava pensando na resposta Ela usou tanta capacidade cerebral Que passa Meu... O cérebro dela estourou Eu acho que foi o Leandro e o Leonardo que pintaram Eu não sei, cara Enfim Tô na dúvida agora Eu fiquei entre o Tubarão da 20 Mas tem o Leandro e o Leonardo Talvez, enfim Isso pode ser O que é isso? Eu que não brinco com esse negócio de pensar Vai que uma coisa dessa acontece Perigoso Como vocês bem sabem O papai Felca deixa sempre o pior pro final Agora é onde o filho chora e a mãe não vê Não Agora é onde o filho compete com a mãe pra ver quem chora mais Seja forte O desalmado ratinho Pergunta pra uma pobre mulher A que grupos porcos pertencem É A resposta é suíno Mas essa não é uma pergunta tão fácil assim Daí você deve estar pensando Ah, a pergunta não é fácil Dá pra entender se ela errar e tal Bom Tenta entender aí Cavalos são equinos Gatos são felinos O que são os pórculos? Maravilha Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu estou acreditando nisso Fala, papi Suquitos Ai Quando você vê um cavalo, você vê um equino A bichinha estava ouvindo 500% da potência A plateia estava soprando a resposta e ela estava tentando ouvir Só tentando mesmo Quando você vê um porquê, o que você vê? Olha o meu mesmo Meu pai Suquitos Suquitos Que paramba, mano Suquitos Suquitos Esquizofrenitos Bom, pessoal Depois desse vídeo eu senti que eu perdi alguns neurônios Eu não queria falar isso Eu estou até um pouco assustado aqui, né? Mas acho que eu perdi alguns cromossomos Que isso? Até a próxima Mano, essa última aí falou os nomes aí que eu dava até para criar aquele tipo Fandango, um biscoito assim com esses nomes doido aí, né? Sei lá, sabor porquito, sei lá Não sei, alguma coisa desse tipo Nada bem Para você ver, essa última era bonitinha e tal Mas, mano, boniteza não quer dizer inteligência, né? Embora tem muita gente inteligente que é bonita E tem muita gente que é inteligente que é feia e vice-versa Tem muita gente que é inteligente que é burra para cacete E gente que é feia para cacete é tão burra quanto feia Enfim, você entendeu aonde eu quero chegar Mitos, o link desse vídeo do Felco está lá na descrição do vídeo Ele tem outros quadros que eu acho bem interessante Que eu gostei de ver com vocês, tá? De repente eu poste um E se vocês quiserem que continue igual foi esse Está combinado, eu faço assim também Mas deixe nos comentários aí o vídeo dele Ou de outros canais que vocês quiserem que eu veja Para nós vermos juntos pra bom Então, é isso, muito obrigado a todos Aguardem mais vídeos do Agente Negão Muito obrigado, até a próxima e valeu, ué! Meu filho, eu quero que você me prometa uma coisa É, se não tem jeito, tudo bem, fala aí Me prometa que se um dia você for no canal do Alexandre na área Você não irá comentar besteiras Porque caso contrário Você poderá beijar a espada do Negão Alexandre na área Alexandre na área Aaaaaaah